Seja muito bem-vindo de volta a esse canal, o videozão de hoje diferenciado, começando mostrando essa paisagem maravilhosa aqui da chegada do sítio Tio Marcos. Está ali a casa do meu vizinho, essa aqui é a roça dele, naqueles craveiros ali secos. Já é o sítio Tio Marcos, quis começar esse vídeo de uma forma diferenciada, mostrando aqui essas árvores, tudo verdinhas. Que maravilha, meus amigos. Um dia de domingo, na verdade esse vídeo está saindo na terça, porém estou gravando no domingo. É quando eu tenho uma folga, é quando eu consigo acordar um pouquinho mais tarde. Mesmo assim eu vim aqui, meus amigos, repor as energias, porque amanhã já começa mais uma trajetória, mais uma semana de trabalho. Essa estradinha aqui é a estradinha que eu falei para vocês no vídeo anterior, onde eu tinha passado a roçadeira, estou cuidando mais dela que dá acesso ao meu sítio. Ali naquele clarão passa a estrada geral, eu poderia muito bem vir por cá, só que eu estou gostando muito dessa chegada aqui, meus amigos. Olha só, que coisa linda. Olha isso. Maravilha demais. Eu não preciso falar nem muito, é só mostrar. Lindo demais isso aqui. Meus amigos, lá em cima tem umas antenas, ali é a cidade, para vocês verem que eu estou tão perto. Olha só, aqui tem as antenas de televisão, de internet. Parei a moto ali e voltei um pouco para começar esse vídeo dessa forma aqui para vocês. De manhãzinha. Tchau. Amém. Para você que acabou de conhecer o canal, eu te convido a se inscrever, deixar seu like, seu comentário, compartilha para mais alguém, ativa o sininho das notificações para você não estar perdendo nem o próximo vídeo que eu for postar, tá bom? Nossa moto está parada ali, como eu falei para vocês, quis parar um pouquinho antes, começar um vídeo de uma forma diferente, mostrando essa paisagem maravilhosa. Hoje é domingo, eu poderia muito bem estar em casa, mas eu não poderia deixar de dar um pulinho aqui, até porque eu vim repor as energias para começar a semana já muito bem, essa semana promete também muito trabalho, vou estar ajudando meu pai também a estar colhendo os cacaus, de repente eu gravo um vídeo para vocês e meus amigos nessa paz aqui, nesse vento maravilhoso, nesse sol, nada melhor, eu vim aqui colher algumas coisas colher umas pimentas que estão bem maduras, colher alguns limões também e dar uma olhadinha no sítio né, não tem um dia sequer que eu não dê um pulinho aqui meus amigos, e é isso, eu estava até refletindo né, que presente maravilhoso que Deus me deu, foi esse sítio aqui, eu não, eu nunca imaginei poder ter um sítio meus amigos, sério, apesar de ser um trabalhador né, trabalhei bastante, desde criança e, mas eu não passava pela minha cabeça ter um sítio, aonde eu trabalho, mas não vai muito além de trabalho né meus amigos, é um lugar que eu me sinto bem, é uma paz, quando eu chego aqui eu renovo as minhas forças, as minhas energias e realmente um grande presente de Deus, meus amigos, eu não imaginava um dia ter um sítio e ainda dessa forma já praticamente completo, aqui agora é só lapidar meus amigos, mantendo ele sempre bem cuidado né, replantando algumas plantas que não vingaram, fazendo horta, reformando a casa, nossa e acima de tudo, fazendo tudo isso me divertindo né, é o que eu sempre faço aqui, além de gravar para vocês, estou sempre me divertindo e isso é muito bom, agora meus amigos, eu vou ter que voltar, porque eu deixei a moto lá em cima, olha só, nem dá para ver mais, aí eu vou pegar a moto ali e retorno com vocês lá embaixo, perto da casa, tá bom? Na verdade eu voltei um pouquinho antes, olha só, estou descendo aqui em neutro, para não fazer barulho, minhas coisinhas estão aí atrás, é meus amigos, como que não se diverte né, estou me divertindo muito gravando esses vídeos, nossa o dia hoje dá uma praia, só que por incrível que pareça, aqui no sul da Bahia está fazendo frio, essa madrugada mesmo fez frio, então as águas da praia já está fria, só dá para ir apreciar mesmo, nossa chegada, olha isso, está balançando aí a câmera, mas me desculpa meus amigos, cheguei meus amigos, olha aí ó, nosso diamante bruto, que precisa ser lapidado, nossa assim como vocês, eu não vejo a hora de ver essa casinha no ponto, viu meus amigos, conversei com um pedreiro ontem, não é o que eu vou contratar, ele falou, ele me deu até um conselho, falou Marcos, a sua casa ali já está pronta, será que não é mais fácil mexer nela do que começar uma do zero, aí eu parei para refletir meus amigos, é verdade viu, porque está tudo muito caro, um milheiro de bloco aqui é 700 reais, imagina, quase um real um bloco, e aí para começar uma casa do zero, no mínimo vai ter que ter uns 2 mil blocos, e aí meus amigos, tem alvenaria, né, se for de fundação, essas coisas, radier, esses negócios, não sei como que vocês chamam aí, mas se for alvenaria de pedra, seria mais em conta, mas aí a diária para alguém quebrar pedra, aquela coisa toda é perigoso também, e aí de radier, ferragens, se torna ainda mais caro, e essa casa aqui, na verdade, se eu quiser fazer a interna, refazer, a caixa dela já está toda pronta, e aí eu vou ter que destelhar tudo, eu conversando com um rapaz ontem, ele disse, ali tu vai ter que destelhar tudo, para poder começar a trabalhar nela mais tranquilo, e aí só estou esperando a confirmação do pedreiro que eu vou contratar, né, se eu já posso destelhar a casa, deixar num ponto para ele vir trabalhar, mas antes disso eu vou ter que fazer o orçamento, fazer toda aquela coisa, né, que eu já falei para vocês, mas é isso, paciência, né meus amigos. Mas nossa casinha aí está assim, ó, por fora ela está lindinha, né, aqui do lado de cima também, as paredes estão intactas, olha só, aqui, é, realmente, tem muita coisa para mexer, mas vamos ver, né, se sair muito do meu orçamento, meus amigos, amigos, eu vou ser obrigado a dar uma segurada também, né, porque eu não quero começar uma coisa e e não conseguir terminar. Aqui, meus amigos, a alvenaria de pedra é desse jeito aqui que eu estou falando, antigamente era bem comum ver as casas assim, hoje em dia, eles fazem de ferro, né, faz aquela fundação, radier, é, aquelas colunas, mas imagina se fosse fazer hoje, em pleno 2023, quem queria, quem ia querer, né, quebrar pedra o dia inteiro, meu Deus, aí eu não, também, eu não quero, é, o que eu não quero para mim, eu não vou querer para os outros, mas enfim, vim aqui, colher, algumas pimentas, na verdade, o que tinha nesse pé aqui, já caiu bastante, mas o que eu estou mais, preocupado é esse aqui, ó, tirar a safra dele aqui, tirar a safrinha dele aqui, além de não perder as pimentas, também não vai, matar o bichinho, né, vou tentar mudar ele daqui, esperar um dia chuvoso, para tirar assim com, bastante terra, né, cavar em volta, e tirar aquele pilãozão de terra, e levar ele para um lugar mais afastado, e plantar, tem aquele pezinho ali, que eu posso estar mudando ele também, mas é isso, vou colher essas pimentas aqui, colher alguns limões para levar, e é isso, meus amigos, e ir para o bichinho, Quem aí já viu um pé de limão desse Que ao invés do seu fruto ser limões Olha o fruto dele Banana Coloquei esse caixa de banana verde Aqui meus amigos E aí já amadureceu, deixei para os passarinhos E aí eles aceitaram Já estão comendo Não é desperdício não meus amigos Aqui tem banana que dá para Dar, vender, emprestar E deixar para os pássaros Gente eu estou besta Esse dia está muito bonito Eu não sou muito fã de rede não Mas um dia se eu puder colocar uma rede aqui Desse pé de rambutão até a parede Ficar descansando numa tarde Vai ser bom demais Vamos lá colher essas pimentas E aí Olha o tanto de pimenta Que eu consegui E está um cheiro aqui maravilhoso Não é à toa que o nome é pimenta de cheiro Essa aqui não arde Mas essa vermelhinha aqui Arde e muito Inclusive vou até lavar minhas mãos Lavar as mãos e procurar mais algumas coisas para colher Glória a Deus Que sítio farturento Olha os cachos de dendê maduro Eu vou até tentar fazer o azeite caseiro Vou cortar esse cacho aqui Vou esperar mais uma semana aí Que ele vai ficar pronto E aí minha mãe já está no sítio meus amigos Para quem está com saudade dela aí Logo logo a gente vai estar gravando junto E a gente vai tentar fazer o azeite de dendê caseiro E vocês vão acompanhar tudo Notícia boa para vocês Eu sei que vocês têm um carinho imenso Pela minha mãe Assim como tem por mim Minha mãe faz parte aí do canal E ela está de volta meus amigos Já tem quase três meses de cirurgia Está em repouso ainda Mas já dá para gravar com a gente E logo logo vocês irão ver ela novamente Está bom Está aí meus amigos Nossos limões também Bem madurinhos Levar para casa Já dá para preparar o peixe O frango Não precisa nem vinagre Agora eu vou arrumar tudo bonitinho aqui As pimentas eu coloquei nessa sacola E aí Os limões dá para ir aqui Em um cantinho Coloco a pimenta aqui E esse regador aqui E é isso aí Eu não vou colher o cacau hoje meus amigos Porque eu não trouxe o carrinho de mão Estava observando aqui Tem uns cacau já maduros Olha só Mas isso Vou fazer amanhã Meus amigos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aí passou um domingão aí comigo Está saindo na terça né meus amigos Mas Aí foi um dia Uma manhã de domingo Que eu passei aqui no sítio Breve E a gente vai estar passando um domingo aqui Junto Fazer almoço Fazer um churrasquinho Deus proverá Muito obrigado pela companhia de vocês Pela audiência Por todo o carinho Pelos comentários Sugestões Muito obrigado pela companhia de todos Até o próximo vídeo E fui E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto